Eu sei que você está com medo. Tem muito medo do que você viu. Mas eu não vou mentir pra você. Os seus amigos não estão prontos pra essa luta. Hawkins vai cair. Os meus amigos precisam de mim. Você não está pronta. Ele não vai parar. Só depois que levar todo mundo. Se embora. Eu estou com uma sensação horrível. De que não vai dar certo dessa vez. Acabou. Agora eu quero que você assista. Os seus amigos perderam. Eu estou com um com um pouco novo. Eu estou com uma sensação horrível. Legenda Adriana Zanotto